Boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem sim, Joaquim. Tudo bem, professor, vamos lá. Boa noite a todos que estão assistindo online a essa live. Meu nome é Joaquim Barbosa, eu sou advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB Santos. E hoje a gente vai trazer o professor Marco Antônio. Ele é advogado, autor, coach educacional, especializado em Direito do Consumidor e Ética Profissional e fundador e professor do meu curso. Vamos abordar sobre mensalidades escolares diante da... Só um minutinho. Alô? O professor está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo sim. Vamos abordar sobre mensalidades escolares e seus reflexos diante do Covid-19. Professor, o senhor tem a palavra. Obrigado, obrigado, Joaquim. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal do OAB Santos. Carinho grande por vocês, quero agradecer o convite. Dizer que estamos num momento diferenciado, um momento diferenciado para as nossas vidas, não somente para o Direito, mas para as nossas vidas, momento de exceção. Nenhum de nós colaborou para que esse momento, pelo menos não diretamente, nenhum de nós atuou para que esse momento acontecesse diretamente, nem o fornecedor, nem o consultor. E aí é necessário, diante de uma situação como essa, uma situação de calamidade, é necessário a análise dos fatos sobre uma nova ótica. Eu entendo, Joaquim, que daqui para frente, o direito vai ter que ser analisado sobre uma nova ótica. Não só o direito do consumidor, não. Eu acho que o direito do trabalho vai ser analisado sobre uma nova ótica, o direito penal, de uma forma geral, o próprio direito civil. Eu acho que nós temos novas situações que vão impor nuances diferenciadas, uma nova análise do direito, e sempre sobre a ótica de um dos princípios que talvez sejam os mais importantes do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da harmonia na relação de consumo. Então, como seis anos fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, e atuei também como assessor-chefe no PROCON de São Paulo, na Fundação PROCON, tenho uma grande experiência na defesa do consumidor e posso te garantir que não há relação de consumo sem a presença dos dois elementos fundamentais, dos dois elementos objetivos, que é o consumidor de um lado e o fornecedor do outro. Nós precisamos do consumidor na relação de consumo tanto quanto precisamos do fornecedor. O fornecedor é fundamental na relação de consumo. Então, é necessário agora, num momento como esse, num momento de pandemia, analisar as circunstâncias e analisar os direitos do consumidor sobre a ótica da manutenção de uma relação de consumo equilibrada, tanto para o consumidor, que tem direitos, sim, previstos na lei, como também para o fornecedor, que tem, de alguma forma, que colaborar para o exercício dos direitos do consumidor, mas também tem que, de alguma forma, ser garantido para o exercício da sua atividade econômica. Então, nós temos uma situação posta pela pandemia que vai exigir de nós, operadores do direito, um equilíbrio muito grande para a solução dos litígios. Eu tenho atuado em situações, meu escritório tem atuado em situações com escolas, escolas de toda natureza, desde faculdades até escolas de educação infantil, uma gestão de crise de forma proativa. O fornecedor agora precisa convocar os seus consumidores. O fornecedor agora precisa, ele, chamar os consumidores para a solução dos problemas. E não esperar que o consumidor procure o fornecedor. É um momento onde o fornecedor precisa dar o primeiro passo para solucionar o problema, para que o consumidor possa se sentir mais tranquilizado e, a partir dessa tranquilidade, a relação de consumo possa seguir de forma harmônica como prevê o Código de Defesa do Consumidor, Joaquim. Entendo, professor. É verdade. A gente vai precisar ter muito bom senso, né, nesse momento, né, instituições de ensino e consumidor, conforme o senhor abordou. o senhor acompanhou, né, nas últimas semanas as notas técnicas e projetos de lei que têm saído sobre esse assunto. O senhor tem algum ponto para falar sobre isso? É constitucional essas normas? O que o senhor pode falar sobre isso? A nota técnica do... A nota técnica 14 de 2020 do Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, é uma nota técnica que busca o princípio da harmonia, do equilíbrio da relação de consumo, né? Então, eu concordo com parte daquela nota técnica. Eu acho que faltou, na minha ótica, obviamente, faltou esclarecer algumas situações concretas que não foram esclarecidas que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui, claro, para os seus ouvintes, para os ouvintes da UAB de Santos. Tanto para quem é consumidor, para quem tem aí seus filhos matriculados em escolas, escolas em faculdades, ou, de alguma forma, é o consumidor direto, aquele que está matriculado na faculdade, que está nos assistindo aqui e tem uma matrícula na faculdade, quanto para quem é fornecedor, para quem, de alguma forma, tem o seu estabelecimento de ensino. Eu acho que tem alguns pontos importantes para serem tratados. Na minha ótica, Joaquim, mesmo que o contrato tenha ocorrido para uma prestação de serviço presencial, a escola atualmente, escola que eu estou dizendo é a instituição de ensino, pode ser escola, pode ser faculdade, o estabelecimento de ensino agora não consegue fornecer o objeto do contrato, que é o ensino presencial, não por sua culpa, é porque está proibido de fornecer. Na verdade, há decretos de ordem estadual e municipal que proíbem o exercício da atividade que prevê ou que garante para não haver aglomeração de pessoas. Então, a escola não pode receber alunos. A escola que foi contratada para desenvolver uma atividade presencial não pode receber alunos dentro do seu estabelecimento. Então, ela deixa de cumprir o contrato não porque ela quer, mas porque ela é obrigada a deixar de cumprir. Essa é uma excludente de responsabilidade. Alguns atribuem isso a caso fortuito e força maior. Eu acho que dentro da relação de consumo isso está mais para a base do negócio jurídico, que é uma teoria mais moderna, mais relacionada a esse fato. Mas, enfim, seja caso fortuito ou força maior ou seja base do negócio jurídico, quando a escola não consegue prestar o serviço porque está impossibilitada de fazê-lo, ela, a escola, pode ter três situações. Três situações. A primeira situação que eu considero importante é a escola que não deu alternativa nenhuma ao seu aluno. Então, ela tem um contrato para prestar serviços presenciais e não deu nenhuma alternativa ao seu aluno. Ela disse o seguinte, não vou te dar aulas, não vou prestar presencial, mas também não vou te dar nenhum tipo de aula. Ou seja, não vou prestar o serviço. Ela foi contratada a uma prestação mensal para essa escola receber, que é a mensalidade, e ela não presta o serviço. Se a escola foi contratada para o serviço presencial e não dá alternativa ao serviço presencial, na minha opinião, Joaquim, essa escola não tem o direito de receber a mensalidade, porque não deu alternativa alguma ao consumidor. ela não presta o serviço e não dá alternativa ao consumidor. Então, ela não tem o direito de receber a mensalidade. Aí, se impõe, talvez, a negociação prevista na nota técnica 14 de 2020, que é a seguinte, se os pais, ou se o contratante, resolver pagar agora para usufruir no futuro, numa eventual reposição, ele pode pagar agora, e quando for a ocasião da reposição, ele vai usufruir sem pagar nada. Essa é uma opção. E aí, cabe a negociação das partes. Negociação significa sentar e conversar. Ok? Segunda hipótese. Ok. Dentro desse mesmo conceito, a escola não ofereceu nenhuma alternativa, os pais podem negociar no seguinte sentido. Vamos pagar metade agora e podemos pagar outra metade lá quando for feita a reposição. Também é uma situação de negociação. Terceira hipótese de negociação. Não pagamos nada agora e quando for por ocasião da reposição, nós pagaremos a reposição. Então, todas as três saídas são saídas de negociação, que consumidor e escola devem sentar de forma razoável e entender uma saída. O que não é justo é cobrar por um serviço que não foi prestado. Cobrar por um serviço que não foi prestado não faz nenhum sentido. Ok? Isso estamos falando, então, numa situação onde a escola não prestou o serviço de forma nenhuma. Ela não deu alternativa ao aluno porque ela não tinha o presencial, não podia dar o presencial e também não tinha alternativa nenhuma. O pagamento da mensalidade sem que haja contraprestação poderia levar ao locupletamento. E o locupletamento é abominado pelo nosso texto legal. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é a escola que não ofereceu o presencial porque não pode, mas deu a alternativa ao aluno. Apresentou uma alternativa ao presencial. Essa alternativa ao presencial pode ter sido uma educação à distância, uma educação digital. E aí, dentro dessa hipótese, eu tenho dois caminhos a seguir. A primeira é se essa educação digital foi uma educação digital de qualidade e a segunda é se essa educação digital foi uma educação digital sem qualidade. Ok? Então, educação à distância sinônimo de educação digital. Se o EAD foi de qualidade é uma coisa. Se o EAD foi sem qualidade é outra coisa. Vamos começar com o EAD sem qualidade. O que eu considero o EAD sem qualidade? e a desinqualidade é um projeto de educação à distância que não tenha nenhuma lógica pedagógica. Nenhuma lógica pedagógica. Ou seja, você não atende o aluno presencial porque é proibido de atender e diz o seguinte para ele. Vá para a tua casa e eu vou te mandar lá no seu WhatsApp uns links de uns vídeos que estão lá no YouTube e você assista esses vídeos no YouTube e faça as atividades em casa e manda para o professor corrigir. Isso não é educação à distância. Isso é complementar a educação presencial. Isso não pode ser considerado educação à distância. Vá para a tua casa e eu vou abrir uma live no Instagram e você vai acompanhar a live no Instagram e eu vou considerar que eu dei aula para você. Isso não é educação à distância de qualidade. Isso é complementar a educação presencial mas não é educação à distância de qualidade. Então, essas situações de educação à distância sem qualidade eu considero que tem que negociar a mensalidade. Não pode ser devido o valor total. Também considero que não tem a hipótese de se pagar zero. Nem 100% nem zero. As pessoas têm falado muito em 30%. Como se fosse um número cabalístico. Como se alguém tivesse descoberto a fórmula matemática para esse número. depende se é 30% ou não. Tem que chegar numa análise um pouco mais detalhada. Para isso é interessante que os pais sentem com os donos das escolas e façam uma composição e mostrem uns aos outros os custos de o suporte financeiro da escola. Então, a escola vai mostrar o seguinte, olha, mesmo com a minha operação fechada eu tive que pagar aluguel e meu aluguel é caro, está aqui. Mesmo com a minha operação fechada eu tive que pagar os salários dos professores porque eu não posso deixar de pagar os salários dos professores. Está aqui. Então, está aqui, salários dos professores. Mesmo com a operação fechada eu tive que pagar IPTU porque o IPTU não está suscente. Está aqui. Por outro lado, eu não paguei o mesmo tanto que eu pagava de energia elétrica. Não paguei o mesmo tanto que eu pagava de água. Mas, tive que pagar mais internet. Então, uma composição dos custos que inclusive está na lei que trata das mensalidades essa composição dos custos está escrita lá. Nessa linha, eu acho que a escola tem que conversar com os pais, conversar com o contratante e fazer a composição desses valores. A composição dos valores que seria o valor justo para uma educação que não é uma educação à distância de qualidade. Agora, e quando a educação à distância é uma educação à distância de qualidade? E aí você me pergunta Marco Antônio, e o que seria então um projeto de educação à distância de qualidade? E eu te respondo. Um projeto de educação à distância de qualidade é, primeiro, a educação que pode substituir o presencial. Primeiro. Então, tem projetos de educação que não podem substituir o presencial. Por exemplo, o caso da Cristina, que está dizendo aqui, uma criança com dois anos de idade não tem projeto à distância que substitua a ação do presencial. Até porque a criança com dois anos de idade ela vai para a escola não para desenvolvimento pedagógico pura e simplesmente, mas também para outras atividades, também para atividades lúdicas, também para atividades de suporte durante todo o dia para que os pais possam trabalhar. Então, esse tipo de educação não pode ser substituído por educação à distância. Aí tem uma segunda hipótese interessante. Quando a educação presencial pode substituir, pode ser substituída pela educação à distância com qualidade. Quando puder, aí o projeto de qualidade é aquele, Joaquim, que substitui na totalidade a educação presencial. E é possível fazer isso em todos os cursos? Quase todos. Curso superior? Quase todos. é possível fazer isso no direito com tranquilidade o direito. Com absoluta tranquilidade. Se há um curso que dá para fazer isso com tranquilidade, é o curso de direito. É possível fazer isso em economia? Com tranquilidade. É possível fazer isso em administração? Com tranquilidade. É possível fazer isso em medicina? Durante um determinado período? Sim. É possível. Às vezes, até, melhor que o curso seja à distância. Por exemplo, se os alunos estão todos dentro de uma sala de aula e estão verificando um cadáver, estão verificando um corpo, para identificar uma musculatura determinada, é muito mais fácil que esses alunos tenham acesso a um atlas eletrônico que vai fazer aquela análise de forma detalhada e que não conseguiria ser feita em uma aula dentro do laboratório. Então, a aula, sim, é possível em algumas aulas práticas de medicina e de enfermagem até propriamente de odonto que elas sejam transmitidas à distância durante um determinado período. É óbvio que nós estamos falando, como não precisa ter ciência disso, que tudo isso é em regina de exceção. Nós estamos falando de dois meses, no máximo três, vamos considerar a hipótese de quatro meses no máximo, não mais do que isso, porque mais do que isso começa a prejudicar ao contrário. Então, nessas hipóteses, se o projeto de educação à distância for de qualidade, aí, sim, nós temos uma situação tranquila que dá para substituir o projeto. E aí, o projeto de qualidade é aquele que tem aulas preparadas para a educação à distância. Então, são aulas gravadas para a educação à distância. Plataforma preparada para a educação à distância. Material de leitura para a educação à distância. E não é simplesmente mandar ler. Atividades preparadas para a educação à distância. São atividades específicas para a educação à distância. Então, comprometimento do corpo docente e do corpo docente. Acompanhamento da evolução do aluno. Isso é educação à distância de qualidade. E nessa hipótese, e somente nessa hipótese, eu entendo que se a instituição que deveria entregar o presencial entrega uma educação à distância de qualidade, eu acho que cabe o pagamento integral da mensalidade. Nessa hipótese. a Paula está dizendo tudo isso é muito subjetivo. É. Tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Por isso que eu sou absolutamente contrário a um projeto de lei que diz que em toda situação tem que ter 30% de desconto. Não dá para ter um projeto que faça isso. Não faz sentido. A situação tem que ser casuística porque é mesmo subjetivo como a Paula está dizendo. Eu tenho que analisar aquela escola com aquele grupo de alunos de que forma que ela agiu. Eu tenho que analisar a outra faculdade com aquele grupo de alunos como que agiu e não criar uma regra única igualando todas elas. Igualando todas as instituições que podem ter educação à distância ou podem não ter educação à distância. No meu entendimento eu acho que precisa usar o bom senso para resolver um problema como esse. E bom senso significa que as duas partes tanto o consumidor quanto o fornecedor vão ter que abrir mão de alguns dos seus direitos para chegar numa composição comum. Inclusive professor Mio normal está ouvindo? Te ouço sim. A portaria do MEC autoriza os cursos presenciais irem para o online seguindo os requisitos do EAD. Isso já tem até na portaria e as instituições de ensino já estão seguindo. Os cursos presenciais já podiam há algum tempo ter 20% da sua grade exceto medicina já podiam ter 20% da sua grade à distância antes mesmo da pandemia. Agora depois da pandemia esse percentual foi aumentado e evoluiu para outras turmas para outros cursos também. E por que evoluiu? Exatamente para que durante esse período as pessoas não fiquem sem estudar para que as pessoas possam utilizar a educação à distância como uma ferramenta de ensino. E há um certo preconceito em relação à educação à distância e preconceito quase sempre revela ignorância. É possível sim que a educação à distância tenha qualidade e quase sempre quando o projeto é feito com qualidade Joaquim ele é melhor que o presencial. Entendi. Professor mais uma pergunta sobre o senhor comentou que alguns professores eles têm indicado para os seus alunos vídeos de YouTube para estudos artigos para leitura e quando você contrata uma instituição de ensino presencial você quer ter a aula com o professor daquela autoria daquela cadeira como configura essa questão professor se a instituição de ensino ela não está cumprindo esses requisitos que o MEC informa e como proceder nesse caso professor como que deve-se cobrar a integralidade da mensalidade se não está sendo cumprido essa foi uma pergunta pertinente se não é um projeto de qualidade não entendo que deve pagar a totalidade não deve pagar a totalidade tem que negociar um abatimento no preço porque o código de defesa do consumidor é claro quando ele diz que se o serviço não for prestado da forma como ele foi contratado cabe um abatimento proporcional no preço aqui a prestação de serviço não se deu da forma como foi contratada mas a alternativa poderia acontecer da forma como foi contratada aí obviamente cabe um abatimento proporcional no preço esse abatimento proporcional não tem na lei qual o valor qual o percentual logo isso vai ter que ser discutido entre as partes para se chegar a um consenso ou a questão pode ser judicializada e aí tem que tomar cuidado Joaquim porque a judicialização pode levar a um efeito reverso nós temos notícias de dois casos de judicialização que aconteceram em Recife dois casos contra uma determinada instituição de ensino nesses dois casos o juiz determinou que os alunos pagassem a prestação integral para a faculdade ele entendeu que a responsabilidade não é da faculdade que a faculdade não está conseguindo prestar o serviço agora e vai repor no futuro e determinou judicialmente o pagamento integral das mensalidades então por isso tem que tomar cuidado com essa sensação de que não mas é direito do consumidor é justo toma cuidado com o conceito de justo e com o conceito legal disso que a gente está falando porque nós estamos diante de uma situação de exceção é uma situação de exceção que pode ser aplicada uma excludente de responsabilidade repito seja ela para quem quiser aplicar seja ela caso por tuito força maior seja ela caso por tuito força maior ou base do negócio jurídico a base do negócio jurídico me parece mais razoável com a razão da previsibilidade mas qualquer uma das duas vai ter um efeito muito parecido no final é o efeito de equilibrar os prejuízos os prejuízos devem ser equilibrados não é uma parte só que tem que ter o prejuízo nem só o aluno nem só a instituição já sim perfeito professor a gente trouxe uma questão eu vou explicar para o senhor os pais normalmente com crianças pequenas deixam na creche deixavam na creche iam trabalhar e aí nesses casos professor nesse caso da pandemia a creche não está funcionando os pais precisam trabalhar em casa ou precisam deixar com alguém porque a empresa ainda continua funcionando dependendo do seu ramo como funcionaria nesse caso a creche não poderia se encaixar em um serviço essencial ou não o que o senhor acha nesse caso nesse ponto o fato é que não foi encaixado com um serviço essencial nenhum dos estados do Brasil entendeu que a escola poderia continuar com as suas atividades fora do Brasil isso aconteceu em algumas situações mas os estudiosos entendiam que as crianças embora tivessem um risco menor de desenvolver o covid essas crianças de alguma forma podiam ser levar e trazer o vírus então as escolas não foram empadradas e aí alguém estava perguntando o seguinte fala um pouquinho mais sobre as escolas de educação infantil aí nas escolas de educação infantil eu acho que a questão é o seguinte como não dá para aplicar a educação à distância na escola de educação infantil eu entendo que tem duas saídas Joaquim a primeira saída é você negociar o pagamento de uma parte agora com a escola para também ajudar a escola a não quebrar se você tem condições de pagar uma parte da escola uma parte da sua mensalidade por exemplo se você é funcionário público e não teve redução dos seus vencimentos e não teve redução dos vencimentos na sua casa e tem condições de pagar uma parte da sua mensalidade paga uma parte da mensalidade para compensar no futuro então negocie uma parte da mensalidade ou na segunda hipótese é não tem condições não então você pode suspender o contrato ou rescindir o contrato a suspensão do contrato implica em não pagamento das mensalidades e quando o contrato voltar quando os serviços voltarem a ser prestados você vai pagar dali por diante ou a rescisão do contrato implica obviamente em você não ter mais o contrato e ter que fazer um novo contrato numa situação específica a pergunta é na rescisão do contrato caberia a hipótese de multa meu entendimento não por conta dessa mesma exceção que eu aplico para os fornecedores eu entendo para os consumidores que essas decisões de contrato não aplicariam a hipótese de multa tá na educação infantil especificamente que a gente está tratando agora esse é o meu entendimento mas advirto que já vi posicionamentos distintos então tem que exclamar cuidado porque as decisões judiciais podem ser diferenciadas perfeito doutor professor o senhor já antecipou mas eu vou só ressaltar porque foram algumas perguntas aqui nos comentários diante do isolamento é perceptível que as instituições de ensino tiveram uma redução drástica de água de luz vale transporte faxina como proceder nesse caso professor você acha que seria interessante as instituições ensino apurar esse valor demonstrar e dar um desconto na mensalidade igualmente para todos pegar o valor distribuir o valor para cada aluno o que o senhor acha sobre isso depende Joaquim vou para aquele conceito quer dizer se houve uma educação à distância de qualidade eu entendo até que a escola deve ter tido um investimento maior porque educação à distância custa caro você produzir aulas para educação na distância custa caro você precisa produzir aulas específicas você precisa produzir aulas para gravação você precisa ter uma plataforma de internet o consumo dessas aulas é pago por clique por pessoa que clicar então custa caro são coisas invisíveis ao olho nu são coisas que o consumidor não enxerga mas que estão por trás de uma negociação e que certamente se vierem numa tabela vão representar um valor bastante alto então o consumidor tem que ficar atento com essa história da tabela porque pode vir numa tabela um valor altíssimo de valor de investimento na educação à distância agora óbvio se a educação à distância não for de qualidade tem sim que negociar tem que negociar e tem que pedir um abatimento no valor proporcional da prestação porque aí não teve uma prestação de serviço à altura do que foi contratado mesmo não sendo presencial e o presencial não se discute mais não dá para discutir ah mas eu gostaria do presencial esquece isso não tem você gostaria ou você não gostaria não existe você gostaria ou você não gostaria não dá para ser presencial e se não dá ponto final esquece ou gostaria porque tem gente que ainda não deu conta de que nós estamos passando por uma pandemia tem gente que ainda está olhando para o próprio umbigo e achando que o mundo gira em torno do que a pessoa gostaria esquece o que você gostaria as questões privadas são menos importantes do que as órgãs públicas esquece ah porque eu tenho direito de ir e vir mais ou menos porque se tiver uma determinação de você ficar caladinho dentro da tua casa ela tem que ficar porque o público prevalece o privado então esquece essa lógica porque nós não estamos numa situação de normalidade né e aí senta para conversar e ver olha a prestação de serviço não foi de qualidade e precisamos de uma negociação nos valores a Fê Marques está perguntando essa é negociação individual ou a escola deve adotar uma postura para todos os alunos eu entendo particularmente e tenho atuado em alguns casos assim que a negociação pode ser coletiva né eu entendo que a escola pode ela mesma chamar uma negociação convidar os pais para uma reunião à distância convidar os pais para uma reunião via um conference call e nessa reunião via conference call ela expor o que está acontecendo e propor já ou a diminuição ou a manutenção dos valores eu entendo que a escola tem que ser proativa para resolver essa situação nem todas as escolas estão agindo assim mas as escolas que estão agindo assim tem conquistado e tem conquistado a confiança do consumidor o consumidor tem ficado mais confiante e tem em alguns casos até pago o valor com mais tranquilidade por quê? porque na verdade o que incomoda o consumidor é a sensação de estar sendo enganado mais do que o valor propriamente dito mais ou menos o valor porque o valor já estava no orçamento das pessoas mais do que o valor propriamente dito é a sensação de estar sendo enganado então as escolas precisam quebrar essa barreira precisam ser proativas precisam estabelecer comitê de crise para que esse assunto possa ser possa avançar e a ir em encontro ir ao encontro dos consumidores para resolver essa questão e aí vale para a faculdade aí vale para ensino superior aí vale para ensino médio aí vale para ensino fundamental aí vale para ensino infantil eu acho que essas situações todas valem para qualquer tipo de educação agora tem uma questão interessante que não foi tratada aqui na live e que vale a pena falar são os serviços que estão correlacionados à educação então por exemplo se você tem aí um contrato de aula e paga mais por exemplo pela aula de judô se você paga mais pela aula de balé se você paga mais pela aula de teatro com relação a esses serviços complementares não há nenhuma dúvida não tem que pagar da mesma forma o transporte da mesma forma uma alimentação então paga uma taxa mais de alimentação paga uma taxa mais para almoçar se não está indo se não tem que almoçar se não tem transporte não tem que pagar se o serviço não é prestado não tem que pagar então esses serviços acessórios complementares não tem que ter pagamento o serviço principal é que tem que negociar se a entrega ocorreu ou se a entrega não ocorreu e na hipótese de ocorrer ou não ocorrer como que ela ocorreu e se tem redução a Luísa Teres tem que estar dando um caso interessante na escola que ela trabalha fez uma redução de 40 reais para todos os alunos e o abatimento relativo às refeições dos alunos pelo integral intermediário essa é uma solução uma solução que põe todo mundo na mesma linha as pessoas ficam mais tranquilas se preparam o consumidor ajuda o fornecedor a se organizar a se restabelecer e ativa Joaquim um conceito muito interessante que a gente tem que usar a partir dessa dessa experiência da pandemia que é o conceito de solidariedade social né a gente precisa sair dessa pandemia com o conceito de solidariedade social solidariedade social significa pensar também no outro e não pensar só em si Professor como ficam os alunos carentes que não tem acesso à internet nessa casa como como o ano letivo vai continuar é uma questão muito complicada né professor é uma situação certa porque eventualmente o aluno pode por exemplo o estado o estado de São Paulo a gente está aqui fazendo uma live na OAB de Santos muito provavelmente a gente tenha um grupo grande de pessoas aqui do estado de São Paulo o estado de São Paulo implementou educação à distância agora né implementou educação à distância em uma plataforma gratuita e a plataforma não está funcionando a plataforma está com problemas por quê? porque a plataforma tem problema de organização a plataforma tem problemas com internet e também porque do outro lado nós temos alunos com dificuldade o aluno não tem internet a internet do aluno não tem qualidade e as pessoas todas estão em casa usando a internet então você tem pai e mãe trabalhando em home office mais a criança no joguinho mais a criança tendo que assistir a aula então também tem uma dificuldade de executar a aula ou de receber a aula esse é um ponto importante quer dizer se a criança não tiver condições técnicas de assistir essa aula ela não pode ser prejudicada ela vai ter que entrar depois no futuro no futuro ela vai ter que entrar num plano de reposição para que ela não perca o ano letivo em razão disso ela não poderá ser prejudicada se ela não tiver condições técnicas de assistir essa aula à distância a imposição do EAD não pode prejudicar o aluno que não tenha condições técnicas de assistir essa aula à distância perfeito é uma é uma saída né professor nós temos mais uma pergunta posso falar e no caso de intercâmbio a gente tem um caso verídico aqui em Santos o aluno comprou um curso de línguas aula presencial no México quem intermediava quem intermediava essa relação era uma empresa brasileira e toda a relação foi feita aqui a empresa falou que não teria mais o curso que seria realizado em maio por razões óbvias e que seria remarcado para uma data oportuna porém o aluno quer desistir como ficaria nesse caso pode desistir é direito desistir e não tem que pagar multa nenhuma por isso tá ele não é obrigado a remarcar o curso para outra data ele pode remarcar se ele quiser essa é uma sugestão inclusive da Senacom né que nas atividades como por exemplo academia como por exemplo aula de dança como por exemplo esportes esportes como judô karatê que são pagas mensalmente que continue pagando e depois utilize né ou que suspenda mas não cancele da mesma forma ele pode postergar para outro momento e não desistir mas se ele quiser ele tem direito de desistir e no meu entendimento ele tem direito de desistir sem pagamento de multa tá então tem direito de desistir e aí a agência que vendeu isso para ele pelo artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor Joaquim é considerada responsável por isso mesmo que não seja ela a empresa lá do México tá ela é responsável por isso ela faz parte da cadeia da relação de consumo tá ela está dentro da que a gente chama de cadeia de fornecedor então ela é responsável pelo pagamento pela devolução pela execução desse contrato aí junto a esse consumidor o senhor tem mais alguma ponderação o senhor deseja falar mais alguma coisa eu acho que é super importante o Cláudio tá falando aqui não tem condições técnicas na modalidade online como fica a presença desse aluno é se o Cláudio tá falando como ficaria a presença né se é um projeto Cláudio certo se não é um projeto de qualidade vai ser difícil apurar a presença né vai ter que dar presença pro aluno vai ter que considerar que o aluno participou né vai ter que fazer o que a gente chama de pacto de hipocrisia né não considera que o aluno tava lá e o aluno também considera que teve a aula e ponto final pacto de hipocrisia agora se é um projeto de qualidade se é um projeto aí Cláudio dá pra inclusive saber o quanto que o aluno assistiu o vídeo num projeto de qualidade de educação à distância se você assistir 65% do vídeo vai acusar que você assistiu só 65% se você assistir 50% vai acusar que você assistiu 50% isso sai facilmente no relatório aí a presença é atribuída a partir da quantidade que você assistiu do vídeo tá então é muito importante que o projeto seja de qualidade pra poder penalizar de alguma forma o aluno se o projeto não for de qualidade não pode penalizar tá não pode dar pena ao aluno numa hipótese como essa tá a Stephanie tá perguntando no serviço aula de inglês existe aviso prévio de 30 dias se o seu contrato previsse isso até existiria numa situação de normalidade uma situação de normalidade até existiria se a sua aula agora é de inglês é presencial e você não pode mais assistir obviamente que nessa situação não existe mais esses 30 dias você pode cancelar agora acho legal falar das escolas que já disseram não o desconto e as escolas não são EAD de qualidade principalmente para o ensino fundamental crianças de 6 anos Thaís a gente já falou sobre isso a gente já falou sobre todas as escolas a gente já falou do ensino superior ensino médio ensino fundamental se aplica a mesma regra se não é situação substituível por EAD se não dá pra substituir por EAD aí tem que negociar a mensalidade porque não é devida na totalidade e negociar significa sentar em uma mesa de negociação consumidor e fornecedor obviamente que eu estou falando da forma metafórica a gente não dá pra sentar presencialmente isso significa uma plataforma de ensino desculpa uma plataforma de comunicação pra negociar agora Marco a escola não me atende a escola nem quer falar comigo suspenda o pagamento suspenda o pagamento notifique a escola que o pagamento está suspenso até que seja aberta uma negociação suspenda o pagamento e não pague o valor integral cuidado não é simplesmente parar de pagar chegou o boleto você para de pagar se você simplesmente parar de pagar a escola pode inclusive negativar o teu nome suspenda o pagamento a partir de uma negociação ok? então as escolas disseram não ao desconto respondendo a Thaisa de novo suspenda o pagamento a partir de uma notificação notifique dizendo que está suspendendo o pagamento enquanto não houver a reunião para negociação dos valores tá? e quanto a diminuição das cargas horárias 60% a menos não entendi a pergunta aqui da do nosso colega lá a escola que antecipou férias pode? pode? a antecipação de férias pode acontecer ela trouxe as férias para o mês de maio só que tem que lembrar que no mês de junho vai ter aula julho também agosto também e aí férias pagamento normal só que não pode ter duas férias né? se for férias em maio não pode ter férias em junho em junho ela vai ter que ter uma saída para um EAD em junho ela vai ter que organizar um projeto de EAD tá? o Osvaldo está dizendo como notificação pode ser feita através do e-mail o e-mail é difícil porque você tem que ter comprovação de que a pessoa recebeu né? e aí Osvaldo a orientação é que um advogado pode te passar como fazer isso de forma comprovada para você ter a condição de depois discutir inclusive se for negativado de discutir até eventual medida judicial para que você não seja negativado enquanto trata disso tá? o Cláudio está dizendo professor as aulas da universidade do curso de direito estão sendo ao vivo não tendo esse controle de quando assistiu eu digo caso o aluno tenha dificuldade de acesso à internet caso tenha dificuldade de acesso à internet e o projeto não é de qualidade não vai poder computar a presença foi isso que eu te disse tá? o Cláudio tinha dito lá que o direito não pode ir a D pode sim viu Cláudio? pode sim já podia antes 20% e agora pode também nessa época de pandemia tem uma portaria do MEC autorizando aulas extra de futebol capoeira podemos parar de pagar? pode se o serviço não está prestado pode pode-se de parar de pagar mesmo não tem jeito a escola através da aula D é mais apenas duas horas por dia o desconto deveria ser dado a carga diminuiu observa uma coisa interessante a diminuição da carga não quer dizer que o serviço não está sendo prestado então pode acontecer um desconto proporcional aí obviamente é caso de sentar e conversar desconto proporcional aluno autista com auxílio em sala de aula como fica IAD? nesse caso não tem no IAD não tem como a escola mandar alguém para fazer o auxílio nesse caso provavelmente no IAD a própria família vai ser o auxílio do aluno autista o próprio pai a própria mãe o próprio tutor do aluno autista é quem vai fazer o auxílio dentro da sala de aula a Vitória está falando em caso de pós-graduação a mesma regra aplica a mesma regra se a pós-graduação pode ser a distância de qualidade sem nenhum problema tem vários cursos de pós-graduação vários cursos de pós-graduação que são a distância são de qualidade e não tem nenhum estresse aliás vários deles são a distância com um resultado melhor do que o curso presencial Joaquim um ponto interessante que eu acho que vale falar é que a pandemia nos pôs a pensar de uma outra forma ela vai exigir que nós não só como advogado a gente está falando para um público de advogado a gente está falando para um público de bacharel a direito mas não só advogados como cidadão comum a gente começa a repensar a nossa forma de agir a gente começa a repensar a nossa forma de atuar no mundo isso quer dizer que a gente tem que exercer a partir de agora um pouco mais da empatia agir pensar como o outro não só pensar como a gente é pensar um pouco como o outro também e aí fica a dica alguém perguntou alguma dica para as instituições de ensino no momento a Stephanie pergunta sim eu falei durante a nossa live de hoje a dica para a instituição de ensino é criar um comitê de crise comitê de crise formado pelas lideranças da escola por advogados que vão liderar esse comitê de crise e que vão abrir negociação com os pais abrir negociação positiva com os pais agenda positiva é chamar os pais porque todo mundo está envolvido nessa pandemia a pandemia pegou todas as pessoas ela envolve todas as pessoas cada um de nós vai ter algum tipo de prejuízo com essa pandemia então como ela envolve todas as pessoas a negociação a agenda positiva vai sentar com todo mundo e vai negociar o seguinte de que forma a gente pode manter de pé o nosso projeto a nossa escola porque se você tem seu filho ou sua filha ou se você mesmo está matriculado numa escola é porque você confia naquele projeto você confia naquela escola que provavelmente você não quer perder o que você já investiu de tempo e de dinheiro naquela escola então se você tem seu filho ou sua filha matriculado lá ou se você mesmo está matriculado tente fazer parte da negociação para manter aquela escola viva em pé positiva porque a escola viva em pé positiva faz bem para a escola e faz bem para você enquanto consumidor faz bem para a sociedade nenhum de nós quer diminuição de concorrência a diminuição de concorrência não é positiva para ninguém olha o que aconteceu no caso das empresas aéreas Joaquim olha que interessante com a com a quebra da avianca com a quebra da avianca imediatamente depois as passagens aéreas subiram mais ou menos 30% isso é diminuição de concorrência isso é monopólio exercício de monopólio direto ou indireto então tem que ter um cuidado especial para não quebrar aquela escola para não inviabilizar o negócio dela e a escola por si também tem que ter flexibilidade de receber os pais de abrir uma agenda de negociação para flexibilizar negócios para também para não para não passar a sensação de que quer ganhar a todo custo porque se aquela escola não flexibilizar não abrir mão de parte da sua mensalidade não entender com o pai o melhor modelo a escola vai perder todos os seus alunos então não é bom um cenário negativo para todo mundo aí a saída não pode ser só o judiciário o judiciário é uma das saídas mas não pode ser só e aqui a gente fala com advogados e aí na condição de advogado eu digo você que é advogado que vai entrar na advocacia vi vários alunos meus manifestando aqui você tem que saber que não é só litigar o caminho o litígio não é o único caminho a negociação é um caminho muito positivo o advogado pode ser um grande mediador o advogado pode atuar como mediador nos conflitos meu escritório tem atuado em grandes escolas e com pais de alunos sentando e conversando marcamos reuniões ouvimos posicionamento todo mundo a escola faz uma proposta os pais fazem contra proposta chega num termo comum lavra um documento e aquilo vale durante o período da pandemia já fizemos vários acordos desse jeito e os pais estão felizes e os pais ajudam e os pais participam do processo e os pais dizem isso funciona isso não funciona os pais participam dizendo o seguinte não adianta você mandar vídeo de 3 horas que meu filho não assiste vídeo de 3 horas manda vídeo picadinho de meia hora e aí a escola produz os vídeos picadinho de meia hora e o filho assiste então quer dizer o pai participa diretamente dessa relação de construção junto com a escola as escolas precisam fazer isso e os pais precisam estar preparados qual a sugestão para os que realizam transporte escolar acordos individuais coletivos a Maria pergunta qual a sugestão para quem realiza transporte escolar é negociar se você é a pessoa que realiza o transporte escolar é negociar e aí tem uma coisa interessante que eu tenho visto com alguns profissionais sobretudo profissional liberal as pessoas estão por exemplo massagista massagista está fazendo isso as pessoas estão fazendo o seguinte eu sei que eu não posso fazer massagem agora nesse período mas eu vou vender um pacote com crédito especial o valor mais barato na pandemia se você comprar ele na pandemia você vai poder usar ele depois da pandemia com valor especial que só vai só vou vender na pandemia por que elas estão fazendo isso? porque elas pararam de trabalhar agora por que elas pararam de ganhar agora a mesma coisa do transporte escolar o transporte escolar pode chegar e conversar com os pais e falar o seguinte quem mantiver pelo menos uma parte da mensalidade agora eu vou dar um desconto durante todo o ano até o final do ano quem não mantiver vai ficar com o preço normal mas quem mantiver uma parte quem pagar uma parte da mensalidade agora vai ter um desconto especial porque assim o transportador escolar garante que ele vai receber pelo menos uma parte porque ele também precisa viver ele precisa de dinheiro para viver e também garante que aquela pessoa que colaborou no momento difícil pague menos lá na frente observe é uma composição é uma via é uma via de duas mãos então é uma composição alguém perguntou aqui se os acordos são individuais ou coletivos os acordos podem ser feitos de forma coletiva podem sentar vários pais e fazer o acordo de forma coletiva e o Pedro perguntou se a escola não fizer o acordo se a escola não fizer o acordo teoricamente pode haver discussão judicial só chamo a atenção Pedro que na minha condição como advogado como professor de direito como alguém que presidiu a comissão de defesa do consumidor por muito tempo a via judicial ela é cara ela é custosa e nem sempre ela traz o resultado que a gente espera então vale a tentativa do acordo até o último momento até a última negativa vale a tentativa do acordo até o final porque a via judicial costuma ser cara e muitas vezes você numa situação como essa que é uma situação de exceção nem sempre os resultados são aqueles esperados professor nós tivemos pode falar nós tivemos uma pergunta também do Maurício isenção de juros e multa e postergação do pagamento ao final do curso são medidas válidas? são medidas válidas Maurício são medidas válidas sim mostra também um dos princípios do CDC que é o princípio da boa fé objetiva a ética negocial mostra também a possibilidade de você falar o seguinte continua me pagando que eu vou te liberar os juros eu não vou cobrar juros paga mais pra frente então mostra também a possibilidade de negociação então é medida válida sim são medidas que podem ser utilizadas a escola precisa também lidar com isso pra resolver os conflitos nós tivemos uma pergunta de José Carlos e as reduções de salário e pais que não tem retirada pelo comércio fechado eu penso que o José Carlos está perguntando das pessoas que não tem condições de pagar mesmo as mensalidades as reduções de salário do jeito que elas estão previstas na MP que autoriza a redução do salário ela pode ocorrer em 25% 50% ou 70% desculpa é isso mesmo 25, 50 70% então ela não é uma redução total ela é redução do salário com redução de jornada e a diferença é paga pelo governo federal então não perde totalmente perde um pouco mas não perde totalmente como não perde totalmente acho que vale a pena negociar uma parte do que você tem com relação a sua mensalidade agora óbvio tem gente que não está recebendo absolutamente nada zero tem gente que tem entrada zero você imagina por exemplo um sujeito que tem uma loja dentro de um shopping não está recebendo absolutamente nada está fechada a loja fechada daí tem que negociar tem que sentar e negociar como vai negociar como vai negociar o aluguel como vai negociar outras dívidas eventualmente um dentista que não está conseguindo atender não tem condições de atender também tem que negociar são condições que tem que negociar são casos esporádicos e aí a gente caminha para o final da live mas perceba que eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse no começo da live as situações deverão ser tratadas de forma individual não há uma receita de bolo não há uma lei que determine alguma coisa que vai ser justo para todo mundo então não pode haver uma lei que diga tem que ser 30% de redução não vai ter que ser feito naquela situação específica naquela forma específica para ver se naquele caso houve ou não houve a prestação de serviço então por isso que a pandemia vai exigir do cidadão vai exigir do ser humano que ele converse a pandemia vai exigir que a gente desenvolva uma das principais habilidades que a gente tem há milênios mas que a gente esqueceu que a gente deixou em algum canto que é a habilidade da negociação a conversa é sentar conversar e chegar num termo comum o direito vai ajudar? vai mas a conversa vai ajudar mais do que o direito professor agradeço muito foi muito esclarecedor tenho certeza que todos que estão na live nos assistindo conseguiu esclarecer muitas das dúvidas agradeço em nome da OAB Santos agradeço em nome da Comissão de Direito Educacional também e nós pretendemos preparar novos eventos e chamar o senhor agradeço muito viu? obrigado Joaquim obrigado a Fernanda que estava aqui com a gente que participou também obrigado ao pessoal todo de Santos um carinho muito grande pelo OAB de Santos desejo sucesso para todos vocês para todos que estão na live desejo muita saúde que talvez seja mais importante para nós nesse momento talvez o desconto na mensalidade o desconto no pagamento do aluguel o desconto em tudo isso seja irrelevante perto da saúde tem muita gente que não vai conseguir discutir o valor de mensalidade porque foi levado embora pelo Covid então a gente tem que agradecer que a gente tem saúde agradecer que a gente está aqui e amolecer um pouquinho esse coração duro para tentar aproveitar esse momento e compor acho que a palavra de ordem é composição a palavra de ordem é harmonia a palavra de ordem é empatia vamos fazer isso a gente tem condições de fazer isso nós somos seres humanos iluminados a gente consegue fazer isso de uma forma perfeita então quero te agradecer agradecer todo mundo que está aqui e ficar à disposição no meu Instagram arroba prof.marco.antoni tenho feito várias várias lives por lá na tentativa também de ajudar as pessoas com aquilo que é o meu labor com a minha atividade eu sou professor então se eu puder ajudar as pessoas falando um pouco sobre o que eu dou aula tenho feito a minha parte obrigado viu professor muito obrigado é agradeço obrigado a todas tchau 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 tchau